O transporte público é o segundo local onde mais se transmite o novo coronavírus, perdendo apenas para locais onde funcionam serviços de saúde, explica o professor e ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro. Para ele, a flexibilização da quarentena pode trazer grandes riscos à população. Confira no comentário. Hoje nós queremos comentar um aspecto muito crítico no enfrentamento da pandemia, de Covid. Na verdade, dois. O primeiro deles diz respeito à flexibilização do isolamento social sem que um conjunto de medidas tenham sido adotadas para proteger a vida das pessoas que usam os transportes de massa. Me refiro aos ônibus, metrô, trem e mesmo às vans. Vejam, a superlotação, o contato direto entre as pessoas, a exposição não apenas dos passageiros, mas dos próprios motoristas, dos profissionais envolvidos nos transportes coletivos, é reconhecidamente um dos pontos mais críticos. Pesquisas indicam que, após os serviços de saúde, o lugar onde as pessoas mais se expõem à infecção pelo Covid-19 são exatamente nos meios de transporte de massa. Portanto, é extremamente preocupante a informação do Sindicato dos Condutores de São Paulo que informa que 40 motoristas teriam falecido por Covid-19 e outras quatro dezenas encontram-se, nesse momento, internados pela doença. Isso nos leva a refletir de maneira bastante importante e cobrar das autoridades, para além da flexibilização sem bases científicas, que medidas sejam tomadas para garantir o transporte seguro dos brasileiros e brasileiros que precisam ganhar o pão nosso de cada dia, que precisam se locomover para os seus ambientes de trabalho, que não podem ficar se protegendo em casa e que precisam dos transportes de massa. Enquanto a elite está lá protegidinha no ar-condicionado, de máscara, com álcool em gel no seu próprio carro, os trabalhadores são expostos a riscos que podem ser evitados, mas isso exige que as autoridades tomem as medidas indicadas. Claro, é preciso colocar toda a frota, é preciso garantir grande higienização, é preciso escalonamento de horários, um monte de medidas que não foram adotadas no Brasil e é possível olhar a experiência de outros países que já vêm tomando medidas nesse sentido, com resultados bastante satisfatórios. Me parece que este é um ponto extremamente importante. Mas eu quero chamar a atenção também para uma segunda situação que envolve praticamente mais de metade do povo brasileiro, que são as pessoas que têm problemas de saúde crônica, como hipertensão, diabetes, câncer, doenças respiratórias, ou mesmo as gestantes, e que precisam fazer acompanhamento e que, por conta da Covid, deixaram de fazer a presença, as consultas de acompanhamento nos serviços de saúde. A maior parte dos municípios voltaram, a partir dessa semana, a operar ainda, que de maneira muito lenta, muito dificultosa, os seus serviços de saúde. Estamos profundamente preocupados, por quê? À medida em que as pessoas passam meses sem acompanhamento dos seus problemas de saúde, que diagnósticos de doenças como câncer são adiados, cirurgias e outros procedimentos eletivos são colocados em segundo plano, é possível que haja um grave problematização, um acúmulo de casos graves nos próximos meses. Portanto, é preciso considerar, tomando todas as proteções, usando máscara, usando alquigel, buscando se proteger de verdade, mas é preciso que as pessoas voltem a acompanhar os seus problemas de saúde. Lembrem, a vida não se restringe só à Covid. Infelizmente, nós somos obrigados a reconhecer que ainda continuam acontecendo as outras doenças e elas não podem ser negligenciadas. Nós vamos voltar na próxima semana a esse tema. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.